O amor que eu tenho Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu abri Ah, eu caminhei Ah, não entendi Que eu era feliz, era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Tem dias que eu calo, me lembro e choro Com medo reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Que eu era feliz, era vida Minha espera acabou Minha espera acabou Eu amei Ah, eu amei Eu amei, amei Ah, eu 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 amei